O volante Darlan Bispo, que pertence ao Vitória e está por empréstimo no Náutico desde o início da temporada, pediu para sair do clube pernambucano e retornar ao rubro negro. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com de Recife e confirmada pelo Galáticos Online. A delegação do time comandado por Roberto Fernandes viajou para Caruaru, e treinou no Lacerdão, onde pega o Internacional no sábado. Darlan ficou em Recife fazendo trabalhos físicos na academia. Ele atuou em 20 partidas nesta temporada com a camisa Alve Rubra, sendo 19 como titular. Darlan Bispo da Macena Natural de Araraba, tem 21 anos e nunca jogou uma partida oficial com a camisa Rubro Negra. Em 2014 foi emprestado ao Real Sociedade II, clube que disputa a Série B da Espanha, atuando em 26 partidas. No ano seguinte, vestiu a camisa do Getafe II, que também joga a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Darlan retornou ao Vitória no final do ano passado e foi emprestado novamente, desta vez para o Náutico, onde atuou em 20 partidas, sendo 19 como titular. Caso retorne, o Leão analisa a sua utilização ainda neste Brasileirão. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com, barra sou Vitória E aí E aí A CIDADE NO BRASIL